E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de comentando animes Onde comentaremos o episódio 12 de Pokémon X e Y que foi assim... É, 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 é isso, vinheta Então galera, esse episódio 12 de Pokémon X e Y começa com a ação frenética Com maluquices translocadas na perseguição da oficial Jenny com o bandido lá Só que a diferença galera, a primeira coisa legal desse episódio é que o bandido em questão finalmente não é um membro da equipe Rocket Que incrível, que impressionante É um gordo lá, é um gordo escroto na verdade, que é uma espécie de traficante de Pokémons Ele vende vivílios, que são Pokémons morcegos da nova geração Morcegos não, borboletas Pokémons borboletas da nova geração Para o mercado negro lá, para colecionadores e tal, e coisa e coisa e tal, né Mas beleza então, dá para ser que são lá do cara de jipe, né, do bandido lá Num jipe E a nossa querida oficial Jenny incompetente atrás de moto Eles passam pelo Ash e sua turma Aí o Ash chega, ela vê a perseguição acontecendo e pensa Vou participar, vou ajudar a oficial Jenny Até porque ela é uma incompetente e uma palhaça do cacete Vou ajudar ela aí, vou ajudar, vou colaborar Só que ele colabora indo atrás a pé Ele sai correndo atrás de um jipe e de uma moto que estão a alta velocidade Parabéns Ash, parabéns por mais essa brilhante ideia Correr atrás de dois veículos automotores em velocidade extremamente alta Vai dar muito certo isso Ash, vai dar muito certo E o pior é que todo mundo, galera, concorda com essa ideia Concorda, é, Clement, a menininha, a outra menininha Todo mundo sai correndo atrás também É uma correria maluca e obviamente que eles não conseguem alcançar Mas como é um anime, galera, como não é a vida real Porque se fosse a vida real, só dariam com os burros na água e pronto Só ia se lascar, ficar para trás, ia ficar cara de idiota Mas como é um anime, né, tem que acontecer alguma coisa Essa correria toda tem que ter um motivo E eles acabam conseguindo tirar uma coisa boa disso Quando o traficante, sem querer, deixa para trás um pokémon Ele deixa cair lá no jipe dele quando está na fuga maluca Um pokémon lá, dos que ele estava levando, né, do que eles tinham sequestrado e tal Ele deixa cair sem querer E o Ash e sua turma acabam encontrando ele E o pokémon é a larvazinha daquela que vai virar futuramente o Vivillion Basicamente daqueles pokémons, galera, inseto, né, pokémons larva Que virarão borboletas no final Estilo, né, vamos dizer assim, Butterfree, Caterpie, essa coisa, né É o Caterpie e Butterfree dessa geração, por assim dizer Por assim dizer, a grosso modo, né Só que o pokémon larvazinho, como era de se esperar, está mal Está meio caidaço, está meio assim, né, 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 depressivo Está meio, né, né, débil, meio incapaz Eles pensam, nossa, esse pokémon está aqui meio ferido Vamos levar, então, para a Enfermeira Joy Aí, mais uma vez, eles saem correndo de novo Nossa, galera, toda vez correndo por todos os lugares Corre pra cá, corre pra lá É uma correria triste É uma correria triste sem chegar em lugar nenhum quase, né Mas eles chegam dessa vez, pelo menos, no centro pokémon E vão falar com ela A nossa querida Enfermeira Joy E ela, claro, né, como sempre competente Vai lá e renova os pokémons da galera Mas antes disso, chega o oficial Jaime A nossa querida maluca Incompetente para cacete Mais uma vez repetindo Porque é algo que tem que ser ressaltado E ela chega, galera Depois de ter dado um problema lá na perseguição Não conseguindo pegar Deixando o cara escapar, né Depois desse erro aí, né Dessa grande falha Ela vem pra fazer outra coisa Completamente sem noção Ela vem achando que o Ash, né Foi o bandido, porque ele está com o pokémon lá Acha que foi ele que roubou e coisa e tal Aquela guarda louca E joga pra pegar o Ash Pra imobilizá-lo O que, galera? Ela usa o que? Ela usa alguma bomba de gás lacrimogênio? Não, não usa Não usa Olha aí, não usou Não usou isso Pelo menos não usou isso Não usou também o Taser Daqueles elétricos Que joga aqui nas costas do outro, né Que prende alguns até Prende pra deixar outro cair Também não utilizou isso Aquelas armas lá não letais Ela não utilizou Ela utilizou, galera É um laço Um laço No melhor estilo Vaquejada No melhor estilo Pião de boiadeiro Ela dá uma laçada Na mão do Ash É esse o recurso? Oficial gene Um laço Uma corda Pra amarrar na mão Ok Aí fica, galera Fica segurando a mão do Ash Assim, ó Tipo Pegou um cabrito Sabe pegou um cabrito? Aí fica puxando assim Pra ver se o cabrito Para de resistir Ela e o Ash Segurando do outro lado Assim com a mão Que coisa mais maluca A gente fica fazendo Cabo de guerra lá Sem noção Completamente descompensado Enquanto isso O Ash explica Que ele não tem nada a ver O oficial gene Acaba acreditando E ficando envergonhada Até porque os outros Vão lá e dizem Ah, não tem nada a ver O Ash estava A gente só encontrou Esse pokémon No meio da rua Sem querer Como é que a enfermeira Joy também diz Ajuda lá Os meninos E tal e coisa E o oficial gene Diz Beleza Então eu fui uma porcaria Como sempre E está tudo Resolvido Até aí Só que eles percebem Que o pokémon Que a larvinha Que agora já está 100% Ela tem um chip nela Ela tem um chip Grudado nela E quando evolui Ela evolui em outra coisa Na verdade Ela evolui em outro bichinho Ela evolui no meio do caminho E depois de evoluir Na verdade Eles percebem Que ela tem um chip E esse chip Saiu para o cara lá Achar o pokémon depois E buscá-lo Caso ele se perca Caso ele fuja Aí eles pensam Vamos fazer então Um tipo aqui de plano Para atrair Esse malandro E pegá-lo Com as calças Na mão Pegá-lo aqui No pulo do gato Então eles pensam lá Agora o plano é óbvio Colocar um tipo de pokémon Vestido Da evolução Da larvinha Como se fosse ela Para o cara Vê-la pegar E eles irem atrás do cara Achar o esconderijo E libertar os pokémons todos E prender o palhaço A ideia é essa A ideia é basicamente Essa Bem simples A minha objetiva Só que antes de colocar em prática A nossa querida Serena Inventa de se vestir De pokémon Ela se veste Faz um cosplay lá Do pokémon Que é engraçadinha Essa parte até Não sei né Acho que é engraçadinha Até eu não ri Ela não ri exatamente Mas ela deu um sorrisinho Ali que já vale Um sorrisinho já é muito Considerando o pokémon Um sorrisinho já é bastante Eu dei um sorrisinho Nessa parte aí Quando eles se vestiram De pokémon Porque o pokémon se veste Muito grande Da menininha Muito gigantesca Quando ela se veste O pokémonzinho lá O Dedene Quando ele se veste Muito pequenininho E depois eles acham O Chespin E o Chespin se veste De pokémon E ele vai ele Por que o Chespin? Porque é o Chespin Não tem muita explicação não Porque poderiam ser outros Poderia ser o Pikachu Poderia ser o Froak Mas é o Chespin Porque eles acham por bem Poderia ser aquele coelho Também tem um coelho lá Poderia ser o coelhinho Do Clermont Mas vai o Chespin lá E eles fazem a armadilha O cara pega o pokémon E leva Pega o Chespin Fantasiado Acaba comendo Essa história toda Acreditando nessa maluquice E ralapeito Com ele Com o Chepin lá Grudado O Chepin lá Grudado Aí eles chegam Encontram No caso Não, não deixa o Chepin Grudado não O Chepin serve só Para o cara achar É, só serve Para o cara achar O Ash vai estar Atrás realmente Na cara dura Com o seu Fletiline Perseguindo o malandro E achando o caminho Correto E levando eles Para o esconderijo Secreto Do bandido Quando eles chegam lá Eles vão Para resumir Para resumir Eles vão lá Invadem o esconderijo Batalhou com o cara Uma batalha legal Até Essas que é o ponto alto Desse episódio Eu acho que foi por isso Que eu não achei ele ruim Porque a batalha Entre o carinha Entre o bandido lá Entre o safado E o Ash Até que é legal Até que é legal Ele tem a evolução Do Bunelby Que é o coelhinho do Clement Aquele coelho gordo Gigantesco Aquele coelho Depois da Páscoa E ele vai lá Lutar contra o Froak Só que o Froak Perde Por que o Froak Perde? Porque todo mundo sabe Todo mundo já esperava isso Quem tem que vencer É o protagonista do episódio Quem tem que vencer É aquela larvinha Que virou o Pokémon Secundário Que vai virar a Vivilion É tão esperado As coisas de Pokémon Que isso chega a ser Frustrante às vezes Eu acho Porque tudo bem Pokémon é clichê Pokémon é repetição Pokémon não é criatividade Não é criatividade Anime de Pokémon Galera Nem Pokémon jogo É criativo Exatamente Uma coisinha ou outra muda Mas a ideia geral Permanece a mesma O anime então É violento É violento O quão repetitivo É aquela bregaça Mas se eu saber O que vai acontecer No episódio do início Ao fim quase Eu acho que é um pouco Caído às vezes Só que eu já sabia E foi caído novamente Porque eu sabia Que ela ia evoluir Pela cara do episódio Eu estava anotando isso Que ela evoluía Em Vivilion E essa Vivilion Ia salvar o dia E foi exatamente O que aconteceu O Ash foi lá Guiou a Vivi Guiou o Froak O Froak lutou um pouquinho Perdeu Aí o Pokémonzinho lá Que estava no estágio intermediário Evoluiu numa Vivilion E a Vivilion Com as suas velhíssimas Asas de borboleta Olha só que parada gay Salvou o dia Ai galera Que maravilha Todo mundo achou Ah que bonito Essa borboleta Que surgiu Ah que coisa maravilhosa Aquela coisa lá Derretimento de mulheres Aí a borboletinha lá Demonstra que não é só beleza Que também tem força De vontade Que tem técnicas E detona lá o bandido A oficial dele até aparece Até ajuda um pouquinho Mas a ajuda dela era mínima A ajuda dela é Kaidas Oficial Jenny Você continua sendo Uma completa Inútil Aqui no mundo do Pokémon Oficial Jenny Só você é bonitinha Só isso Você só é bonitinha Porque você é muito ruim Você é muito ruim Como policial Meu Deus do céu É a pior policial Que eu já vi Na minha existência Mas tudo bem Tudo bem Deixando isso de lado O Vivilion vai lá Salva o dia Bonitamente O episódio acaba mais ou menos Por aí Acaba mais ou menos Nesse ponto Eu achei por um momento Que o Ash poderia pegar A Vivilion Poderia né Mas acabou não pegando Ela acabou saindo E todos os outros Pokémon Que eles acabam salvando Viram Vivilion também Todos eles evoluem Magicamente Ai galera Tantas evoluções fáceis Tantas evoluções automáticas Que você fica até Incomodado Porque pensa Poxa Eu treinei tantos meus Pokémon Aqui nos jogos E aqui no anime É tão fácil né Todo mundo evolui assim Só porque quer Que maravilha é isso A Vivilion falou de uma hora Pra outra Sem muito esforço É uma coisa automática Quase né Mas beleza então O episódio acaba por aí No final das contas Ele foi redondinho Pelo menos né Teve começo e meio e fim Teve uma história lógica Por assim dizer A batalha foi legal né O confronto entre o Ash E o Meliante Foi interessante Então acho que foi um episódio Assistível Como eu falei lá no início né E aí eu achei Mais ou menos Mais ou menos Dentro do padrão Pokémon Foi mais ou menos Poderia ter sido melhor Logicamente De muitas formas né Mas acabou que Deu pra assistir Sem pegar no sono O que já é algo interessante O que já é algo positivo Portanto O episódio 12 De Pokémon XY Eu acho que Dentro do que ele poderia ser Em questão de ruindade Ele me Surpreendeu positivamente Acho que eu posso dizer isso Com segurança Tudo bem que não é nada assim Muito né O que eu estou dizendo Está meio caído né O que eu estou dizendo Está meio Vamos dizer assim Negativo Por um certo sentido Mas acho que o saldo final É positivo Ligeiramente Mas é Beleza então Espero que tenham gostado Se gostam você já sabe né Clique em gostei E se puderem também Favoritem E o compartilhem Que isso ajuda demais Na divulgação do canal E eu agradeço E se não tiver inscritos Inscreva-se aqui embaixo Para receber mais vídeos Como esse E como outros Que eu venho trazer aqui No canal O Noob Gamer E é isso Mas o ponto alto Galera Nesse episódio Foi a Vivillon evoluindo? Não foi Foi as fantasias lá Os cosplays Da Serena de Pokémon lá? Também não foi Foi engraçadinho Mas não foi isso O ponto alto Com certeza Foi a Oficial Jenny Com laço de boiadeiro A Oficial Jenny pagando Sei lá De Indiana Jones Maluco Laçando a galera Galera Aquilo foi muito engraçado Aquilo foi muito engraçado A parte do Ash Correndo atrás do carro Também foi bem pitoresca Foi bem bizarro Aquele também Mas a parte Que ela utiliza um laço Galera Para pegar o Ash Foi realmente Aquilo foi demais Parabéns Oficial Jenny Parabéns Oficial Jenny Você pode não ser Boa policial Mas você é engraçada Você é involuntariamente Cômica Agora sim Um grande abraço Fui Mas eu nem deveria Galera Me impressionar Com essas coisas Eu acho Com laço de boiadeiro Para pegar bandido Porque considerando Certos animes Do Japão Isso é o de menos Porque é cada bizarrice Galera Que aparece Que eu só concluo Que o bizarro No Japão É a normalidade Só pode ser isso Então Obrigado.